A Mulher do Pirulita Ora vá, padeirinha, ora põe o pé no chão Ora vá, padeirinha, no meu pé no coração Ora vá, padeirinha, ora põe o pé no chão Ora vá, padeirinha, no meu pé no coração A Mulher do Nosso Mestre é uma santa mulher Dá uns ossos ao marido, come a carne mais quem quer Ora vá, padeirinha, ora põe o pé no chão Ora vá, padeirinha, no meu pé no coração Ora vá, padeirinha, ora põe o pé no chão Ora vá, padeirinha, no meu pé no coração Toma-lá esta cereja que tem a dar meu irmão Eu talvez vou descrever, hoje sim, amanhã não Ora vá, padeirinha, ora ponha o pé no chão Ora vá, padeirinha, no meu pé no coração Ora vá, padeirinha, ora ponha o pé no chão Ora vá, padeirinha, no meu pé no coração Toma-lá esta cereja que tem a dar o padre cura Eu talvez vou descrever, hoje sim, amanhã não Ora vá, padeirinha, ora ponha o pé no chão Ora vá, padeirinha, no meu pé no coração Ora vá, padeirinha, ora ponha o pé no chão Ora vá, padeirinha, ora ponha o pé no chão Ora vá, padeirinha, no meu pé no coração Ora vá, padeirinha, ora ponha o pé no chão Ora vá, padeirinha, no meu pé no coração Ora vá, padeirinha, no meu pé no coração Oh meu amor, nada, nada Oh nada, nada, oh meu amor, nada não Nada tenho em meu peito Ou é meu peito Ou é meu peito que não te faça guião Nada tenho em meu peito Ou é meu peito que não te faça guião Faz favor, ponha o pézinho O seu pézinho ponha aqui se o quiser pôr Faz favor, faz favor, ponha o pézinho O seu pézinho ponha aqui se o quiser pôr Que não é de obrigação De obrigação é de quem faz o favor Que não é de obrigação De obrigação é de quem faz o favor Eu fui ao pico, piquei-me Oh se piquei-me, piquei-me lá no picão Eu fui ao pico, piquei-me Oh se piquei-me, piquei-me lá no picão O picão nasce na Silva Oh se nasceu e a Silva nasce no chão O picão nasce na Silva Faz favor, ponha o pezinho O seu pezinho, ponha aqui que não faz mal Faz favor, ponha o pezinho O seu pezinho, ponha aqui que não faz mal Desta bota do pezinho Vai do pezinho, foi do pico para o faião Desta bota do pezinho Vai do pezinho, foi do pico para o faião Eu fui ao pico, piquei-me Hoje piquei-me, piquei-me lá do seu lado Eu fui ao pico, piquei-me Hoje piquei-me, piquei-me lá do seu lado Nunca mais eu vou ao pico Oh senhor piquei-me, piquei-me lá do seu lado Nunca mais eu vou ao pico Oh senhor piquei-me, piquei-me lá do seu lado Faz favor, ponha o pezinho O seu pezinho, ponha aqui na Branca Meia Faz favor, ponha o pezinho O seu pezinho, ponha aqui na Branca Meia Se a Branca Meia se suja Oh leite se suja, há mais água na ribeira Se a Branca Meia se suja, oh leite se suja, há mais água na ribeira O seu pezinho, ponha o pezinho, ponha o pezinho O seu pezinho, ponha o pezinho, ponha o pezinho O seu pezinho, ponha o pezinho Senhor mestre da viola, diga-me se quer ou não Senhor mestre da viola, diga-me se quer ou não Que o canto Má cantiguinha, oh toque da sua mão Se o canto Má cantiguinha, oh toque da sua mão Toque-me nessa viola, de punida, meus dedos Toque-me nessa viola, de punida, meus dedos Se te faltar uma corda, tens aqui o olho de cabelo Se te faltar uma corda, tens aqui o olho de cabelo Não sei se é que o sol e o mar e o bomba dela Não sei se é que o sol e o mar 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 Quando tudo me esquece, chorando-se, eu não quero Quando tudo me esquece, chorando-se, eu não quero Deixe-me pro te dar um jantar-se, que ainda agora vai chegar Deixe-me pro te dar um jantar-se, que ainda agora vai chegar De que demora, foi a tua, contente e desestou a mão De que demora, foi a tua, contente e desestou a mão Em vida do seu patrinho, faz-se muito bem por ele De que eu tinha o meu, porra, contente e desestou a mão De que mim agora são direna e desestou a mão De que eu tinha o meu, porra, contente e desestou a mão E leva a missão, vale, era o início que eu vi a quebra dos artes de solvale, era o início que eu vi a quebra dos artes de solvale. Pois de alquinha, só te adiinha, peraça. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL